A Bíblia Sagrada está cheia, repleta de citações que envolvem pessoas boas, pessoas que têm o dom de praticar o bem, pessoas que se alegram em ver o seu semelhante bem. Mas essa mesma Bíblia também está cheia de citações que envolvem pessoas más, pessoas extremamente repugnantes por praticarem a maldade sem nenhum tipo de arrependimento. Elas praticam a maldade como se isso fosse o ato mais normal do mundo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, vamos citar aqui 5 mulheres que estão na Bíblia Sagrada e são as 5 mulheres mais malignas da Bíblia Sagrada. E ao final eu quero que você cite sua opinião sobre essas mulheres ou sobre uma delas, aquela que mais te chamou a atenção. Mas antes da gente continuar eu te peço aquela ajuda simples, simples demais pessoal, é de graça, não te custa nada, é uma forma de você contribuir com o canal e ajudar o canal para que o canal seja reconhecido pelo YouTube e assim possa ser divulgado para mais pessoas. Então pessoal, a primeira mulher que eu vou citar aqui chama-se Mikal. Mikal era filha do rei Saul, a esposa do famosíssimo rei Davi. Ela era mulher de ânimo e coração muito amargo e não gostava de ver o seu marido, não gostava de ver o seu esposo se alegrar, ver o seu esposo feliz. Será que nos dias atuais você já percebeu isso à sua volta em algum local? Mikal, pessoas ou cônjuges que não se alegram com a vitória do seu parceiro, cônjuges que não encontram alegria em ver o seu parceiro triunfar, ser vitorioso. Isso existe nos dias atuais. E Mikal era assim, ela não se alegrava em ver a vitória ou as alegrias do rei Davi. Quando ela certa vez o viu se alegrando para o Senhor sem suas roupas reais, porém cheio de alegria pela volta da Arca da Aliança para Israel, Davi dançava usando um efode de linho e Mikal o desprezou em seu coração. Ela desprezava também a Deus e por esse motivo ele não permitiu que ela se tornasse uma mulher fértil. Ela era estéreo, você pode encontrar isso lá em 2 Samuel capítulo 6 versículo de 15 a 23. Essa segunda mulher que eu vou citar aqui é uma das mais conhecidas, mesmo quem não lê a Bíblia provavelmente já ouviu ela em uma de suas histórias. Dalila, Dalila era uma mulher muito bonita, uma mulher de charme exuberante que usou todo esse seu encanto para conquistar e seduzir Sansão, herói e juiz em Israel. Sansão era muito próximo de Deus, separado e escolhido para o Senhor. Dalila, porém, traiu Sansão ao se juntar com os filisteus. Ela fez de tudo para que Sansão então revelasse o segredo de sua grande e extrema força para que o exército filisteu subjugasse Sansão. Os filisteus prenderam Sansão quando ele revelou a Dalila que a sua força vinha de seus longos cabelos que não podiam ser cortados. Eles arrancaram os olhos de Sansão. A história completa está lá no livro de Juízes capítulo 16. A terceira mulher muito má, terceira mulher maligna, ruim dentro da Bíblia que nós vamos citar aqui é Heródias. Essa mulher tinha uma maldade em seu coração e através desta ela incitou a sua filha Salomé a pedir a cabeça de João Batista. Como um presente, Salomé dançou na presença do rei Heródias e o agradou tanto que ele disse que ela poderia pedir o que ela quisesse e assim ele o faria. A sua mãe não gostava de João Batista. Ela simplesmente não gostava de João Batista, pois ela era a mulher do irmão do rei. Mas tinha um caso com Heródias. Então ela convence Salomé a pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja, em uma bandeja de prata. Mas sim, João Batista morreu decapitado por um capricho dessa... Eu iria chamar a Vibra, mas vamos chamar só a mulher mesmo. João Batista morreu por um capricho dessa mulher. A história completa você pode ver em Marcos capítulo 6, do versículo 17 ao 29. A quarta, pessoal, eu não sei você, mas é uma das que eu acho menos conhecida, porque as outras seis que eu citei antes é muito conhecida. Aqui vai vir posterior a essa também, é muito conhecida. Então essa aqui, a quarta, é Atália, mãe do rei Acázias, rei de Judá. Assim que ficou sabendo que o seu filho havia morrido para reinar em seu lugar, que matassem todos os seus netos. Para reinar no lugar deste, do rei, ela queria que fossem mortos todos os seus netos. Para eles, é para que eles não tomassem o trono. E ela reinou e colaborou muito para aumentar a idolatria do povo de Israel. Você pode encontrar a história de Atália lá em 2ª Reis. E a quinta, pessoal, vou falar agora para você a quinta mulher que tem o dom da maldade, das cinco mulheres más da Bíblia, ou das mais malignas da Bíblia, chamada Jezabel. Jezabel lidera o ranking das piores mulheres que já foram citadas na Bíblia Sagrada. Ela era a esposa do rei Acábi. Ela era uma mulher idólatra. Era uma das sacerdotisas que serviam a Baal e mandou matar muitos profetas do Senhor. Ela manipulava e tirava toda a autoridade de seu marido. Ela usa falsas testemunhas para condenar o inocente Nabote, para matá-lo e tomar posse das terras deste homem. Jezabel foi empurrada pela janela e os cães comeram o seu corpo. Você pode encontrar essa história lendo o livro de 1ª Reis, capítulo 21, e de 2ª Reis, capítulo 9, versículo 30. Então, pessoal, essas foram as cinco piores mulheres citadas na Bíblia. As cinco piores mulheres citadas no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. Tinha alguma delas que você não conhecia a história? Você quer acrescentar alguma coisa à história dessas mulheres? Agora, pessoal, 4 pedidos simples demais. Se você quer realmente ajudar esse canal, é simples e não te custa um único centavo. Não te custa nada. Nem tempo dá para dizer que custa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sino de notificações e deixa um like. Essas são as primeiras três coisas, tá? Se inscreve, deixa um like, ativa o sino de notificações e deixa também um comentário aí abaixo, tá? Por último, caso você queira, e não menos importante, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Tem um botão aí abaixo, você clica lá e compartilha em suas redes sociais. Pode ser Facebook, pode ser Twitter ou outra que você queira compartilhar, tá bom? Então era isso. Este foi o vídeo de hoje. Se você quer ver mais vídeos como este, que conta histórias de personagens bíblicos, deixa um comentário aí abaixo, dá essa força, dá essa moral, para a gente ter uma direção para esse canal, tá bom? Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo de O Segredo na Bíblia. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!